Mas para o Abubacar, ganhou o lance, tocou para o Abubacar, abre luta, levanta a bola, ribia, bateu a cabeça. A mesma jogada com o Mucanjona no contra-ataque da Croácia, opa, e agora o Arthur expulsa o Song, ele parou o lance, o Song atingiu o Mandzukic e a Croácia é partida com o Terezit para o contra-ataque. O Arthur abandonou a vantagem para expulsar Song de campo. Cartão vermelho para o camisa 6 de Camarões, vai ficar com o jogador a menos, a seleção camaronesa.